Boa vida! Sim, ela entrou ruim! Era um dia tranquilo! O saco estava só sapeando! De boa na lagoa! De repente, chegou o sapo laranja! Ele tinha uma notícia! A sapinha está presa na torre de um castelo! Falou um sapo laranja! Eu preciso salvar! Disse o sapinho! E onde fica esse castelo? Doi! Baba! E lá se foram eles! Espera! O touro! Chegamos! É aqui onde fica o sapo mestre! Que todas as respostas sabem! Olá sapo mestre! Cumprimentaram os sapos! Olá sapinhos! Respondeu o sapo mestre! Podem tudo perguntar e eu tudo sei! Precisamos salvar a sapinha da torre do castelo! Você sabe onde fica? Sim! Sim! Depois da cachoeira de vogais, o castelo fica! Muitas pedras do lar devem! E... Cuidado! Que a fera escapar é preciso! Ele disse fera! Se assustaram os sapos! Coragem e inteligência usarão! E até a sapinha chegarão! Obrigado mestre! Agradeceram os sapos! Tchau! E lá se foram pelo caminho do mestre! Olha! Essa é a cachoeira de vogais! A... E... I... O... Muito bem! Eles passaram pela cachoeira! E logo chegaram até o Lago das Pedras! Precisamos chegar até o outro lado pulando! Disse o saco laranja! Isso foi fácil! Disse o sapinho! Pular é comigo mesmo! Fácil? Então... Olha só! Aqui tem piranhas e puças faminhas! Os sapos escaparam daqueles dentinhos aviados! Ainda bem! Ainda bem! Soragem e inteligência usarão! Lembraram as palavras do saco mestre! Já sei! Disse o sapinho! ... ... ... ... Chocó! Hum, hum, hum.